Fala galera que tá falando é o Tula trazendo mais um vídeo pro canal rapaziada estamos aqui no Battlegrounds de MTA estamos aqui com meu parceiro segunda fase e também com Wesley rapaziada bora para o vídeo aí e agora eu gravei palhaço é isso aí na hora certinha tá querendo e bora a gente vai pular mano SF tá zoado de lute na moral e servidor aqui me decepcionou eu acho melhor nós pular a fazendinha embora fazendinha relembrar as antigas né relembrar as antigas mas eu já tá manjado lá você tá ligado né é claro ó 32 pulei e aí nossa o tanto de gente que pulou aqui mano é mano eu vou abrir paraquedas para o paraquedas abri o meu também para outro lugar mano vou lá para ele ver lá mano sinto muito e você é louco eu vi bem uns 10 pulando aí e parece uma formiguinha véi eu vou cair na ponte mano eu acho você é louco você viu o tanto de gente ali eu vou mirar pago aqui eu vou cair no meio do mar mano não porra zoado aperta S aperta o S meu nome eu tô apertando é meu filho é que ele tá lá embaixo velho ele é burro para porra ele é burro para porra ninguém pulou comigo não você falou que pulou um tanto de gente aí eu menti nem vou cá acho que nem vou cair na água mano acho que nem vou cair na água eu acho que nem vou cair na água velho eu vou cair lá na cidadezinha lá ó eu acho que nem vou cair na água não mano caralho Wesley tá lá em cima mano puta que pariu eu nem cair na água mano já achei um carro aqui meu irmão achei um carro ali pegar o carro eu vou vazar lá tô indo pra cidadezinha Lidia vocês eu não sei você tá voando ainda eu fiz aqui é o que tá lá tá lá em cima ainda eu vou pegar os lute ali vai vai no pra lá Wesley vai no pra cá aqui não caralho cara já caiu mano o bicho rato mano bora rato de boeiro o que ajuda aí tui oi tadinho e já tá de carro aí eu tô dando até drift e o Wesley você vai lutear aqui mano então vai lá vai lá pega lá pega lá pega lá vai 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 aí eu vou pegar essa aqui mano nós tá pensando em ganhar a linha que pode ter os lute estão ligado né com com certeza e aí e aí eu vou pegar oi tudo pega uma gaiolinha aqui que essa aqui sobe até e essa aqui sobe até pensamento E aí Pega aí, pega aí pra mim. Ah, vem cá, Ian. Vai, Ian. Vem cá. Acho que eu sou o cara do teu programa agora, vou falar vem cá. É. Perdeu o respeito mesmo. Tá vendo aí? Tá aqui, Ian. Tem uma panela ali pra fazer que nem o Tecnosh. O Tecnosh matou dois na panela, filho. Ah, quem é panela? Que bom, gente. Eu respeito o cara. Quem é você pra falar o Tecnosh? Coisa em frente. Por isso, Ian. Quem é você? Não sei o que é os carros. Brinks. Brinks. Não, não é Brinks não, é verdade mesmo. Um helmetzinho aqui. Opa, uma Alpes. Tem uma gaiolinha minha aí, tá? Não mexe na minha gaiolinha. Não mexam na minha gaiola, tá, meninas? Sim, senhora. Cheguei na cidade, cheguei na cidade. Eu preciso de bala de 55B, mano. Quem puder me arrumar, o que eu vou comprar. Uai, mano, a loja aqui não tem não, tá ligado? Tem, tem, tem uma W. Eu já peguei, mano. Eu preciso de munições, tá ligado? Mano, eu tô num lugar aqui, mal, 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 mal da hora, mal... Aqui é a safe, mano? Onde nós tá? É. Tem um airdrop lá em cima, lá na cidade da galinha, mano. Ah, o Edson me deu... Ah, satanás. Meu Deus, mano, eu não vou nem falar nada. Ele me deu bala e a alta. Depois que acontecer aqui as coisas, eu posso até falar pra você, entendeu? Vamos lá, tá ligado. Mano. Ó, falar pra você. O que, pô? Depois eu falo. Ó, o mistério. Depois eu falo pra você, meus amigos, meus parceiros. O mistério. Na gravação, pô, não? O que? Falar, ué. Pode, mas depois que acontecer aqui, né? Ah, depois que você pegar a loot, né? Depois que eu pegar todos esses loot que eu achei aqui sozinho. Sabia, né? Aí eu falo pra vocês. Não, não vai precisar falar, mas não. Não quero nem... Bala de 5,56. Não quero nem vir. Bala de 762. Olha aí, vantagem. Primeiro socorro. De bala de 9, de 5,56, mano. Olha aí, 9 de novo. Ixi, chegou as carnícias, eu já peguei tudo já. Já peguei tudo. Ó, mochina é nível 3, pá. Ô, riado, me dá? Energy drink. Mano, tá de boa, tá de boa. Olha, capacete nível 3. Ah, mano, tá suave. Os caras, mano. Pensa nos papalute, rapaziada. Nú. Mas esses aqui, não perde nem... Nossa. Ô, mano, já deu uns bagos nível 3 aqui. Eu já peguei, caramba. Tem uns lá em cima, lá. Tem uns lá em cima. Aí, você entra aqui, parra, nem pede licença pra entrar. Que nem aquele meme lá. Pede licença, não te bordo. Ah, já tava com mochina é nível 2 já, mano. Tô botando aqui. Nossa. Nossa. Opa. Quem tacou bomba aí, mano? Não foi eu. Nem eu. Então mata o cara que tá com aí, poxa. Mano, na partida passada que eu fiz o vídeo, mano. Você acredita que é um cara que tá com em mim? Um molotov? É, eu sei. Opa, dois pente killer. Nossa, eu tô show de bola aqui, moleque. Parai, véi. Tô de boa. Não conheço o papalute, né? Sei, meu filho, tem GPS de loot, ó. Nem tem loot, ó. Desse jeito. 60 bala de 556. Opa, outro medkit aqui. Tô com dois medkit. Ah, eu preciso de uma, tá ligado? Acerta a cabeça dos caras. E a segunda? Que? Próximo. Eles tem que arrumar isso, né, mano? Aqui tem que dar muito tiro no cara, velho. É, mano. E outra? Botar umas mirinhas aí, né? Não, a primeira não é do tiro, mano. Você acerta 5 mil bala no cara, pro cara morrer. É, mesmo? Tá mal. Alguém quer doar uma... Opa, tem um carro ali com a porta aberta. Chega aqui, chega... N. N, aqui, ó. Chega, rapaziada. Calma aí, calma aí, calma aí. O cara tá correndo ali, ó. Mano, o cara não morre, velho. Eu vou lá. Pô, fico mó bravo. O cara de carro aí vindo, aí, rapaziada, ó. Atropelou. Ah, mano, morreu atropelado. Chega aqui, pega aqui, pega aqui. Ele vai te matar, mano. Ele vai me matar. Ele vai me matar. Ele vai me matar. Não deixa ele me matar, não. Mata ele, mata ele, mata ele. Tô carregando a arma aqui, tô carregando a arma. Vocês deixaram o cara matar. É eu, mano. Negativo. Porra, mano. Vocês... Vocês esperaram o cara... Galera, nessa hora eu parei de gravar, infelizmente. Meu dia, dá uma travada na minha gravação. Mas vamos continuar aí pela... A câmera do segundo da fase, beleza? Claro que não, mano. Mano, vocês dois estavam no carro, galera. É só descer do carro e matar o cara. Eu não tava carregado, mano. Eu não tava carregado, não, mano. É, mano. Eu tava desmuniciado, velho. Então, mano. Mas aí, vocês já tem que carregar, caralho. Eu esqueci dessa treta, tá ligado? Não, mas você não pode esquecer. Na hora da... Na hora da precisão. Agora eu não pode esquecer, né? Você foi correr na atrás do cara, mano. Ó o cara aí, na sua frente aí, ó. Nossa, eu jogo demais aí que tem o Tecnoste, velho. Igual o Tecnoste, velho. O cara veio em cima de mim pra me atropelar. Eu vou fazer o quê? Vai, mano. Vai, correr. Oxi, eu pulei. Esperar o backup. Não, não. Você é vacilado. Eu tentei, eu tentei. Tentou, vocês desceram sem... Mano, vocês desceram sem carregar, cara aí. Como pode... Eu tava tirando do carro. Realmente, eu desci sem carregar, mano. Eu tava com uma use, mano. Eu tava tirando de use. Até eu mudar pra cá, 47, já... Não, eu primeiro puxei a minha alp, mano. Eu esqueci, não puxei a minha alp primeiro. Depois que eu puxei a minha alp, fui carregar. Ué. Dá nem tempo, não. Não vai vingar você, mano. Relaxa. Não, mas já matou o cara, já. Não, mas vingar não vai ganhar uma partida, cara. Tinha uma parte de loot lá comigo, ninguém pegou. Eu peguei, eu peguei. Ah, o Wesley. Mas tem mais lá, pô. A loot pegou. Tem mais lá, tem um monte de coisa lá, tudo. Tem, mas tipo, não o que preço. Eu tô até bem aqui, então. Muito ruim, não. Segundo, tem uma tela de quem? Do túnel. Continua aí, que é sucesso. Eita, eita, vira não. Aí. Buá, buá. Cuidado aqui, Wesley. Cuidado aqui. Eu acho que o segundo tem que ver na tela. Tá, acho que eu não sei se tem nem aqui. Bacana, hein, mas tem um teclado aqui errado. É pra eu correr mais rápido. Vai de carro. Sua mão atoa. Ah, entendeu. Ai, que burrinho. Ai. Subinei os morros da favela aí, tá ligado. Quer ser. Ah, segundo. Sabe onde eu posso ficar? Ah, ali em cima, Túlio. Esquerda, esquerda. Sobe aí, ó. Se não for fechar aí, né. Olha o gás. Nossa, é mesmo. Lá em cima, segundo. Não, mas não vai fechar aqui não. Por outro lado, Túlio. Por outro lado. 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 Mas já fechou mais, tá vendo? É pra trás aqui, Túlio, ó. Então, mas já fechou mais, mano. Eu vi lá o negocinho. Então vai para ele assim, então. Eita. Caraca. Tem nitro, mano. Esse carrinho aqui. Vocês já viram isso? Claro. Olha isso, mano. Tem nitro, mano. Sabia dessa, não, mano. Tem que pular aqui, né? Não vou pular aqui, não, cara. Tem que dar a volta. Segunda, tá na minha tela? Tô, né? Olha o nitro. Você não me salvou, mas eu tô nessa tela. Olha o nitro. Não dá pra ver aqui, não. Não dá, não. Caraca. Dá pra ver a fumaça que vai explodir. Para de chamar atenção aí, ô satanás. Não, eu só tô... É o outro buzinando ali. Pode buzinar, mas você tá chamando a atenção. Calma. Toma cuidado. Primeiro olha aí que não tem ninguém, mano. Pô, nós não dá nas empia. Ai, tio. Fechou mais, mano. Tchau, cê. Pra cá. Se eu tivesse aí, mano. Ai, piada. Se eu tivesse me salvado. Eu não tô tudo bem. Eu que não tinha carregado, mano. Se tudo tivesse feito o básico, que é carregar a arma quando acha a arma. Você tava lá, todos esses baldão, com suas armas lá, né? É. Tava assim. Ai, achei aqui um medkit. Mar de loot aqui sozinho, só pra mim. Opa, ali o que eu faço? Aqui, ó. Aí, 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 ó. Embaixo do seu lado direito aí, ó. Embaixo, Túlio. Embaixo aí, ó. Embaixo de você. Do seu lado direito aí, ó. Ô, Ezra. Abaixa aí, o Ezra. Seu lado direito, Túlio. Embaixo aí, ó. Vai mais pra... Ixi, tomou. Matei, matei. Tô falando pra você que tem um cara aí embaixo. Olha o cara aí, ó. Ali, ó. Três. Três caras, mano. Tem outro, tem outro lá, tem outro lá. Vamos, Ezra. Deixa eu... Vou usar pente... Alguma coisa aqui, mano. Pente... Ah, up nesse jogo é a melhor. Lá, 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 Túlio. Lá, Túlio. Túlio, Túlio. Calma aí, calma aí. Tô já na ajuda. Vai, Wesley. Vai, Wesley. Corre não, porra. Eu sei, mas... Pô, ele sumiu. Aí, ó. Nossa, mano. Pega outro, pega outro. Pega outro, pega outro. Tem outro, tem outro. Ó o gás, ó o gás, ó o gás, ó o gás. Tá perto, ó, mano. Não vai chegar aqui, não. Lá onde, lá onde? Não, não. Tá correndo lá, ó. Tá lá, correndo lá, ó. No meio das pedras. Vou explodir aqui é carleiro, mano. Vai, vai, carrega, 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 carrega. Boa, tem mais um lá, mano, ó. Mano, bebe alguma coisa. Nossa, mano, oi. Bebe alguma coisa, né? Foda, mano. Eu vou lá pra ser. Ó o gás, mano, ó o gás. Tô bebendo aqui, mano. Matou quantos, Túlio? Já foi três ou quatro, mano. Além de mim. Palhaça, mano. Toma cuidado, mano. Toma cuidado, mano. Mano, nesse servidor, AWM é a essencial, velho. Fala não, cara. Não tem como. Principalmente, né, pegou um lugar igual eu peguei ele agora. Vou nem chegar perto onde nós matamos os caras aí, mano. Mas eu já tô aqui. Porque com certeza tem gente mirada aí já. Mas os caras devem ter carregadão, hein, mano. Ai, ai. Mano, se você tá com bastante coisa, Pega, tipo, o magic kit. Vê se os caras tá com o magic kit lá. Eu tô com ele de drink, mano. Eu vou parar lá, mano. Toma uns três, toma uns três aí. Não é a sua herdota aqui, viado. Toma cuidado, mano. Eu já tô subindo pro outro lado aqui. Mano, muita coisa. Vai, mano. Vai, vai do Quesi lá. Eu vou tentar subir os gols, mano. Só isso, sobe e morro, sobe e morro. Opa, aqui um cara, mano. Morreu, não? Ô, louco, mais outro. Ó, tá aí, Túlio. Ó, tá aí, Túlio. Desceu, desceu. Aí, Túlio. Do seu lado, Túlio. Do seu lado, Túlio. Ah, tinha dois, mano. Me ajuda lá, me ajuda lá, me ajuda lá. Já era, já era. Os caras vão meter mal assim. Vai, Wes, vai, Wes. Mete bala no dois aí, mano. Um tá roufatão. Tem três. Boa, garoto. Me ajuda aí. Tem outro Wesley. Ó o outro ali, Wesley. Me ajudei, Wesley. Ah, morri, mano. Você começou a andar, velho. Ué. Da puta. Não dá as costas, não. Não dá as costas, não. Vai, Wes. Atira. Atira na moita. Atira em qualquer lugar. Batei. Aí, porra. É isso aí, rapaziada. Deixa o like, se inscreve no canal, por mais que o Túlio tenha me matado. Um abraço, até o próximo vídeo e tchau.